Beno do Capão Redondo Como vocês sabem, Capão Redondo é tido como o bairro mais violento da cidade de São Paulo Infelizmente, essa estatística dura anos E essa história começa numa rua de brincar Essa história começa com brincadeiras Nesta rua, com brincadeiras, começou o projeto Vida Corrida A transformação social com os pés e o coração Morava em Porto Seguro, morava no paraíso, morava na praia, andava descalço E lá brincava, sem nenhum equipamento, nada de eletrônico Fui entregue para adoção e veio para São Paulo, como existe até hoje no Nordeste Vou adotar e vou criar como se fosse minha filha E eu fui uma dessas meninas adotadas E fui criada como se fosse uma filha, entre aspas Para lavar, passar, cozinhar e ganhar o livro e o caderno para ir para a escola Fiquei dez anos sem ver minha família biológica Depois disso, minha mãe biológica nos encontrou Juntou novamente, fomos criar uma família Imaginaria que seria um paraíso Aí nós fomos morar em Cortiços, na periferia de São Paulo Buscando uma vida melhor, não demorou muito tempo Eu casei Casei Um ano e oito meses depois de casada Eu tive meu marido, vítima da violência do meu bairro Desse casamento eu tive um filho Em 1999 Essa senhora, Maria Gonçalves Uma nordestina também, que veio para São Paulo em busca de uma vida melhor Ela já era uma atleta Porque ela caminhava seis quilômetros para a Lavoura Trabalhava na enxada e voltava novamente para a cidade E aí, aqui em São Paulo, ela foi trabalhar de costureira atrás de uma máquina Eu corria e o filho dela corria comigo E aí um dia ela falou para mim Neide, minha vida está tudo errado Me ajuda Eu quero praticar esporte E aí as pessoas começaram a dizer para ela que não Mulher dessa idade não pratica esporte Eu falei, eu vou te ajudar E aí começou um trabalho social O Mark, o meu filho O filho do casamento ao qual eu fiquei viúva Ele me pedia que eu trabalhasse com criança Eu falei para ele, não posso Eu já estou trabalhando com algumas mulheres da comunidade Nesse meio tempo, em setembro de 2000 O mundo desabou para mim Mais uma vez O ciclo natural da vida não aconteceu Eu queria que fosse o inverso Mas eu tive que enterrar meu filho Que foi assassinado Por uma criança Porque para a gente que é mãe Nossos filhos são sempre crianças E quando tem 14 anos É uma criança E aí essas mulheres Que chegaram para o projeto Depois da Maria Gonçalves Começou a vir mais e mais mulheres Essas mulheres me pediram Para que eu trabalhasse com criança Que isso me ajudasse Que isso de alguma forma ia mudar minha vida Foi difícil aceitar essa sugestão Porque eu trabalhava e treinava essas mulheres de manhã Cheguei no meu trabalho e falei Eu quero trabalhar com criança Para ver se muda alguma coisa na minha vida E aí eu tive Você pode continuar no nosso trabalho Só que você vai trabalhar no meio período E vai receber metade do seu salário Não fiz conta nada E aceitei o desafio Esse desafio Comecei a atender crianças da comunidade Essas crianças Eu ensino elas A brincar de correr A levar o esporte de uma forma divertida Não trabalho alto rendimento Nunca trabalhei Eu quero que essas crianças Levem esporte para o resto de suas vidas E nesse ensinar de brincar Brincar de correr Veio o Jonathan Que é um exemplo para todos da comunidade Um menino que um dia Aqui nessa São Silvestre A qual eu estava Nunca tinha estado aqui Mas aqui em cima Eu já estive por mais de 30 vezes Correndo a São Silvestre E aí esse menino viu Marilson Gomes Ganhar a São Silvestre E ele falou No dia seguinte eu vou correr Ele foi correr Na semana seguinte ele me procurou Me ensina a correr E eu ensinei esse menino a brincar de correr Brincando E hoje Em 2020 Esse menino será Um futuro medalhista olímpico Eu não tive A oportunidade De fazer uma faculdade Não tenho nenhuma formação E essa não ter nenhuma formação Veio a necessidade De levar Treinamento qualificado Para essas pessoas E através de vários amigos Como todo mundo tem Eu conheci Pessoas maravilhosas Em minha vida Assistindo uma palestra Eu fiquei sabendo O que era empreendedorismo social Até então eu nunca tinha ouvido Falar essa palavra Isso em 2009 E nessa palestra Falou de inúmeras mulheres No mundo inteiro Que estavam virando jogo Através do esporte Até então eu não tinha consciência Nem dimensão do que eu fazia Para mim o que eu fazia Era uma coisa simples Que qualquer pessoa de comunidade faça E aí essas pessoas mostraram para mim Que o que eu fazia era relevante Que era importante E nesse dia Tinha um prêmio Que iria premiar O melhor projeto social brasileiro De inclusão de meninas e mulheres no esporte E aí depois de assistir a palestra A palestrante virou para trás E perguntou Quem conhece algum projeto Que faça algum trabalho semelhante E eu com toda a minha timidez na época Gente, eu não estaria aqui mais de jeito nenhum Eu já tremia assim Só de falar Eu falo Acho que o meu filho Acho não Meu filho Levantou minha mão E eu falei Sabe assim Com toda a destreza do mundo Como se eu tivesse Falando para um monte de gente E eu disse Eu faço tudo isso E muito mais E aí todos se viraram para trás Porque o último banqueiro era o meu E viraram para trás E conta a tua história E aí eu contei a história da comunidade Aí rapidinho Deram um jeito lá Tinha encerrado o sistema na sexta-feira E isso era no sábado Na Semana Internacional da Mulher Dia 7 De março E aí abriram o sistema E falaram Esse projeto não pode ficar de fora Tem que escrever Escrever Gente, quando eu abri para escrever Aí foi E ligava para um universitário Para outro Para outro Eu não sabia responder merda nenhuma Eram umas palavras Que eu nunca tinha ouvido na minha vida E era lá Google Para lá E Google Para cá Mó dificuldade Só sei que Meu apartamento de cobre Que já é pequenininho Encheu de gente Todo mundo ajudando A comunidade toda ajudando E escrevemos Aí vai lá Aquele negócio lá Bem sucedido Aí quando deu bem sucedido Gente, estavam os maiores ídolos Que eu conheço da minha vida A Ana Moza é do basquete Magic Paula Patrícia Medrada do Tênis Eu falei Quem é que vai votar No projeto de Neide Santos Do Capão Redondo Que ninguém conhece E aí, gente Para mim foi um iceberg Liguei Nem lhe esqueci do prêmio Daí a pouco Uma pessoa me liga Falou Você abriu seu e-mail Eu falei Não Também nem Eu tenho que ir No apartamento do vizinho Porque Quando eu fiz no apartamento Foi no apartamento do vizinho Porque não tinha computador E aí Aí eu falei Então quando você chegar a noite Vai lá e abre o e-mail Gente, cheguei em casa Abri o e-mail Nós fomos eleitos O melhor projeto social De inclusão De meninas e mulheres O projeto De Neide Santos Aquela mulher simples De comunidade Nem tinha sobrenome Era só Neide Neide Santos virou depois Eles que colocaram Esse Neide Santos Que a gente de comunidade É Maria Maria das Dores Maria isso Maria aquilo Era a Neide E colocaram Santos aí Só que agora Eu sou Neide Vida corrida E esse projeto Trouxe várias mulheres maravilhosas Mulheres que nos ensinaram A igualdade de gêneros Mulheres que nos ensinaram A lutar pelos nossos direitos De ir para a creche Exigir que nossos filhos Tenham direito a creche Nos ensinou A não ter vergonha De dizer Eu fui violentada Sem se preocupar Se você vai me perguntar O que você fez Para ser violentada O que você fez Para apanhar Eu não fiz nada Para apanhar Eu não fiz nada Eu não uso curto O que tem uma mulher Vestir uma roupa curta E sair na rua Ela não está pedindo Para ser violentada E essas mulheres E essas mulheres Que vieram para o nosso projeto Nos ensinou A vir a público A não ter vergonha De dizer Que sofremos violência No meu processo de adoção Eu passei por todas as violências Que uma criança Num processo de adoção Possa ter passado Por três famílias Em dez anos E o meu sonho Era ser feliz Casei E não fui feliz Tive um filho E não fui feliz Achei felicidade Em 350 filhos Que essa comunidade me deu Essa comunidade me deu Mais de 200 mulheres Como filhas E 150 crianças Como filhos Eu sinto meu filho Em cada abraço Eu sinto meu filho Em cada carinho Em cada palavra Hoje 80% dos atendidos adultos São mulheres E 40% são meninas Essa menina linda Com cara de índia É minha neta Que também faz parte do projeto E quando Eu falo Que aprendemos com criança É Nós podemos ir pra faculdade Fazer um monte de coisas Mas um aprendizado maior Está aqui Muita gente Me ajuda A mudar O mundo de alguém Hoje Estar aqui Está mudando A vida de alguém O meu mundo melhor Ele começa com esporte O seu Começa com educação O seu começa com arte Cultura O mundo melhor de alguém Sempre começa com alguma coisa Com tecnologia Com qualquer coisa E o meu mundo melhor E o meu mundo melhor Ele começa com esporte Pode se soar clichê Mas o esporte mudou minha vida Eu sou a única mulher Com 50 anos Que fiz o maior revezamento Das Américas 600k São Paulo, Rio de Janeiro Outras mulheres Fizeram esse desafio Mas a única Nessa idade Na época Fui eu Corri inúmeras maratonas Sem nunca Ter sido uma atleta De alto rendimento Portanto Eu desafio vocês Comece a se mexer Comece a se movimentar Porque o corpo Foi desenhado Para o movimento E esse corpo Desenhado Para o movimento Mudou A vida Da minha comunidade Do meu entorno Das minhas crianças Mudou Porque Pessoas acreditaram Porque voluntários Foram lá Subiram o morro E foram nos ajudar Hoje nós temos Aula de yoga Nós temos Aulas de inglês Tudo dado Por voluntários Esse trabalho Conseguiu O patrocínio De a maior marca Esportiva do mundo Estar com nós Até hoje Que acredita Nesse trabalho Do que você Está fazendo Para mudar A vida de alguém Meu muito obrigado Obrigado Aplausos 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 Aplausos